É nas horas difíceis que cê vai ver quem que tá do seu lado, quem quer ver seu mal É na hora da angústia que cê vai ver quem corre do perigo e quem vai até o final Na hora da tristeza que cê vai aprender a dar valor no que é essencial E a hora do lazer é a hora do lazer, mas a hora do trampa que é fundamental Tá legal ver meus irmãozinhos do litoral nessa tragédia em pleno carnaval Não, ficou legal, clima na edifesta, na favela, várias mães chorando a morte do final é legal E agora diz como é que eu falo pra dona Maria, que o filho que ela tanto amava já não voltaria Que a tragédia devastou casa, devastou família, que a paz por ali em lama agora já não tinha Falar da dor é complicado, o que melhor é dar um abraço e escutar calado e tenta não chorar Nessas horas tem que ser forte pra dar direção do norte pra quem tá pensando em desistir Ah, meu Deus, sei dos meus pecados, mas me escuta adeus Conforta a mãe que chora por um filho teu Minhas perdas não são nada comparado ao que hoje ela perdeu Não tem dinheiro, não tem casa, não tem roupa, não tem água que faça ela melhorar Ah, meu Deus, fui aperto no meu peito, vela, recebi a notícia que o filho dela não ia mais voltar Não tem dinheiro, não tem casa, não tem roupa, não tem água que faça ela melhorar Ah, meu Deus, fui aperto no meu peito, vela, recebi a notícia que o filho dela não ia mais voltar Pai, roga e olhe por nós, que hoje a favela só sofre Pai, roga e olhe por nós, que hoje a favela só sofre A favela só sofre G.J. Glennon G.J. Glennon G.J. Glennon G.J. Glennon G.J. Glennon G.J. Glennon